Esse acidente em Marialva deixou o quê? Três mortos? Três mortos e três feridos. A tristeza, Diogo, é que são três jovens. Na verdade, entre eles, adolescentes ainda, né? Seis jovens, seis adolescentes. A gente tem imagens desse acidente muito grave na cidade de Marialva. Fica a cerca de 80 quilômetros aqui da nossa cidade. Olha só, além dos três jovens que morreram, os outros três estão internados em estado grave em um hospital da cidade de Maringá. O que aconteceu? O carro em que eles estavam caiu em uma ribanceira. As margens da PR376, tá? Então, o que aconteceu? Ele estava sozinho, ninguém se envolveu no acidente, não. Foi só esse veículo, saiu da pista, as causas ainda são investigadas. Foi por volta das quatro e meia da madrugada de domingo, né? Depois que essa motorista perdeu a direção e saiu da pista. O veículo é um Corsa com placas de Mandaguari e seguia, literalmente, de Mandaguari para Maringá. Acabou ficando muito destruída. Entre os jovens aí, há duas moças dos que morreram, né? Duas moças, uma de 16 anos, um rapaz de... duas moças de 16, desculpa, e um rapaz de 18. Os que estão internados são um adolescente de 16 anos, outra menina de 17 anos e um jovem de 18 anos. O socorro, gente, só chegou até eles porque uma dessas vítimas conseguiu sair do carro, mesmo muito destruído, subiu um barranco de mais de 8 metros de altura e chamou a Polícia Rodoviária Federal. Então, as mães estão muito assustadas. Inclusive, Diogo, algumas mães até disseram que... Até orientaram... Tem sempre aquela coisa antes do acidente. Eu falei para ele não sair. Sim. Ele saiu... Vai devagar. Vai devagar. E foi isso que aconteceu. Existe a história aí de que um dos adolescentes, que morreu, inclusive, ele teria dito que iriam comer um lanche na cidade. E os pais não tinham conhecimento de que eles sairiam da cidade. Nossa, pegaram a rodovia. Pegaram a rodovia. Tinha um só de maior, pelo que você falou ali, um só de 18 anos. Deve ser o que deveria estar dirigindo. Possivelmente. Sem experiência em rodovia, à noite, tempo chuvoso. Agora, a história é incrível desse rapaz que conseguiu sair, subir o barranco de 8 metros e pedir ajuda. Para chamar, conseguiu acionar a Polícia Rodoviária Federal depois mesmo machucado, né?